Para mim não tem a menor importância se o corpo de Bin Laden foi jogado no mar. O importante para mim é que um Estado democrático, que se considera o baluarte da civilização e da democracia, não pode sair por aí matando cidadãos em outros territórios. Isso que o senhor Barack Obama fez lá no Paquistão é um absurdo, que nega toda a tradição da democracia americana que vem lá dos pais fundadores. É a consagração da barbárie em nome da civilização. É se comportar como um pistoleiro de aluguel no mundo em que se é chamado para ser polícia e lei. Não dá. José Neumann de Pinto, direto ao assunto.